Pois é, Reinaldo, e amanhã começa a fase eliminatória da Copa do Mundo. Das 32 seleções, apenas 16 seguem sonhando com o título mundial. Agora, quem perder estará fora do torneio. O duelo entre Brasil e Chile abre as oitavas de final no Mineirão. E a movimentação é bastante intensa na capital mineira. Em frente ao hotel onde a seleção brasileira está hospedada, uma multidão à espera dos jogadores. O policiamento foi reforçado. Cada um procurava o melhor ângulo para ver os craques. Estamos aqui para dar um apoio, para dar uma força para a nossa seleção. E quem sabe levar uma lembrança para os meus filhos. Eles esperavam a saída dos jogadores para o treino no Sesc Venda Nova. E lá no meio da multidão, olha quem apareceu. Um sósia de Neymar. E outro que quis ficar parecido com ele. É a Neymar, né? Alguns acreditam num jogo tranquilo. 4x1 para o Brasil. 3x1. Mas quando o assunto é decisão para as quartas de final, os adversários chilenos vêm com tudo. Vai ser um jogo difícil, mas vai dar a nossa final. E na sacada do hotel, lá vinham eles. Com um passo meio apressado, eles acenaram para a multidão. Depois de todos, o garoto que tem balançado as redes para o Brasil. Neymar, o verdadeiro. Todas as vezes que Brasil e Chile se encontraram em disputas pelo Mundial, a vitória foi verde e amarela, mesmo quando os chilenos jogaram em casa. E amanhã, a seleção brasileira vai precisar fazer bonito em campo para não mudar esse placar. No trenzinho verde e amarelo, um chileno perdido entre os brasileiros. Me atraparam, me atraparam. Mas eles estavam concentrados mesmo próximo ao centro de treinamento do Cruzeiro, onde está a seleção chilena. Sim, sim, sim. Le, le, le. Viva Chile! Pelos palpites daqui, vai dar Chile. 3-1 para Chile. 3-1. Chile 2, Brasil e FIFA 0. 4-0. Embora otimistas, eles admitem que a disputa vai ser suada. O jogo vai ser muito difícil, mas o Chile vai ganhar. De quanto? 2-0. Eu penso que vai ser difícil, porque as duas equipas estão em um bom nível. E, bueno, como chilena, quero que ganhe o Chile. O jogo será amanhã, a uma da tarde, no Mineirão. E, para reforçar a torcida do Brasil, vale até a composição de um torcedor argentino. Vamos, Brasil! Ganhamos essa taça! Vamos, Brasil! Joguemos em paz! A gente tem alegria, torna a glória e grita o gol! Gol! Vamos, Brasil! Vamos com raça! Vamos, Brasil! No máximo a força, quer essa traça!